Olá, boa tarde, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente eleito Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encontraram hoje no forte de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Netanyahu é o primeiro chefe de Estado a chegar para a cerimônia de posse. Antes de vir ao Brasil, o primeiro-ministro israelense classificou o país pelas redes sociais como uma grande potência e que com a gestão de Bolsonaro começa uma nova relação entre Israel e o Brasil. A previsão é de que Netanyahu permaneça cinco dias no país. Em declaração à imprensa, após a reunião, o premier ressaltou que a cooperação entre Brasil e Israel pode render vantagens em áreas como segurança, agronegócio, recursos hídricos e também na geração de emprego. Já o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que as parcerias vão trazer benefícios para os dois países. Satisfação para o Brasil pela primeira vez receber o chefe de Estado, Israel, onde aprofundamos mais um pouco as nossas intenções. Ainda durante o encontro, o primeiro-ministro convidou Jair Bolsonaro a visitar Israel. O presidente eleito aceitou o convite e disse que espera realizar a viagem até março do próximo ano. No dia 1º de janeiro, haverá mudança no controle de tráfego aéreo em Brasília. O planejamento prevê três níveis de restrição, em que só aeronaves autorizadas vão poder sobrevoar. A aviação comercial não será prejudicada. A expectativa para a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro é reunir até 500 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Para garantir a segurança no evento, além do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, as Forças Armadas também terão forte atuação no dia da posse. O esquema de segurança montado pela aeronáutica compreende três áreas, onde apenas aeronaves autorizadas poderão sobrevoar em um raio de 130 quilômetros a partir da Praça dos Três Poderes. Na área vermelha, que compreende um raio superior a 7 quilômetros, o sobrevoo será proibido. As únicas exceções serão o helicóptero, que fará as imagens da posse para as emissoras de TV, e um drone da Força Aérea, que vai prover imagens para estruturas de inteligência e de segurança. E é esse perímetro que as aeronaves desconhecidas vão estar na mira dos mísseis antiaéreos. Já na área amarela, com raio de 46 quilômetros, que abrange o Aeroporto Internacional de Brasília, o sobrevoo só será possível com a coordenação e autorização da FAB. Nesta área estão previstos os voos de chefes de Estado e autoridades. Por fim, a área branca, com raio de praticamente 130 quilômetros, onde não será necessário requerer autorização, apenas o plano de voo. Toda fiscalização será feita através de uma sala de controle no COMAI, o Comando de Operações Aeroespaciais, com informações em tempo real. E essa área vermelha, se alguma aeronave tentar passar por todas as áreas, não for interceptada por um caça da Força Aérea e conseguir adentrar, ela vai ser engajada com o armamento de solo, que são os nossos mísseis. Esse esquema de segurança para gerenciar o fluxo do tráfego aéreo não é novidade no Brasil. Ele já foi adotado pela Força Aérea Brasileira em outros eventos realizados no país, como a Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+, 20, realizada em 2012. A Copa das Confederações em 2013, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Todos foram bem-sucedidos e utilizaram o protocolo internacional. Além dos mísseis teleguiados, as aeronaves caça F-5M, A-29, H-60, H-36, RQ-900 Hermes e o C-98 Caravan estarão prontas para serem acionadas se alguma aeronave descumprir as restrições. A FAB assegura que durante o esquema de segurança, que vai durar todo dia 1º de janeiro, nenhum voo comercial será afetado. A malha aérea vai ser mantida conforme já a regularidade dela. É lógico que as equipes estarão sendo reforçadas para que todo esse fluxo possa acontecer de forma natural, logicamente atentando as medidas de segurança que estarão sendo aplicadas também para o evento. O presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, assinaram um decreto que elimina, ao longo de cinco anos, a cobrança da conta de desenvolvimento energético, tarifa paga pelos consumidores nas contas de energia. De acordo com o governo, esse subsídio pago por todos deveria custear a energia elétrica consumida pela classe rural, além de serviços públicos de água, esgoto e saneamento. Segundo o governo, o pagamento desse subsídio não estava apresentando benefícios diretos ao setor elétrico. O objetivo do decreto publicado hoje é reduzir esse desconto em uma transição de cinco anos até a eliminação total. A partir de janeiro de 2019, a cobrança será reduzida em 20% até a extinção total em 2023. Foi renovado hoje o acordo de cooperação que garante direitos aos migrantes venezuelanos no Brasil em situação de risco social. Quem tem os detalhes é a repórter Luana Karen. O convênio entre o Ministério do Desenvolvimento Social e a Agência das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, foi prorrogado por mais um ano. Entre as ações desenvolvidas por meio desta parceria está o gerenciamento das medidas de identificação, recepção e acolhimento, o cadastro de pessoas e o atendimento social nos postos e abrigos temporários em vários estados do país. Além da renovação do acordo, foi lançado um livro com o registro fotográfico do acolhimento dos venezuelanos. O atendimento humanitário aos refugiados e migrantes aqui no Brasil é feito por meio da Operação Acolhida, que reúne as Forças Armadas, ministérios, agências das Nações Unidas no Brasil e entidades da sociedade civil organizada. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, afirmou que o Brasil deu exemplo ao mundo na acolhida dos venezuelanos e falou sobre o legado que deixa para o próximo governo. Nós deixamos todas as pessoas que foram acolhidas durante esse período, são cerca de 4 mil, com repasses para prefeituras ou para entidades por seis meses. O importante é dizer que as condições estão dadas, um novo acordo foi celebrado e nós deixamos a estrutura, legamos uma estrutura de acolhimento, legamos uma estrutura econômico-financeira para sustentar esse processo e legamos, sobretudo, uma ideia de um país aberto, um país acolhedor e uma pátria mãe gentil, em últimas palavras, que é a capa do nosso livro e que é um valor de todos os brasileiros, de toda a sociedade brasileira. E na segunda-feira, 31 de dezembro, às 16 horas, a NBR transmite o primeiro documentário da série Vinhos do Brasil. Nesse primeiro episódio, a nossa equipe mostra a produção de vinhos na Serra Gaúcha, uma tradição que começou com a vinda dos italianos para o Brasil há mais de 100 anos. De lá para cá, o produto, que era totalmente artesanal, ganhou qualidade com a ajuda da pesquisa e da tecnologia. Vamos acompanhar um trecho. O vinho é um elemento que tem alma e é um sinônimo de vigor, de festa e de alegria. Quando a gente vai abrir uma garrafa de vinho, envolve toda uma emoção, todo um saber fazer, toda uma história. O momento do vinho brasileiro é um momento de afirmação e de qualidade. Com os novos processos de elaboração de vinhos, novos aprendizados, a gente tem conseguido elaborar vinhos que muitas vezes são bem superiores aos vinhos que vêm de fora. Países do novo mundo, mas também do velho mundo, estão vindo para o Brasil porque críticos internacionais destacam o espumante brasileiro como principal espumante do hemisfério sul. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal.